E um integrante de um dos maiores grupos de tráfico internacional de armas deixou o complexo penitenciário de Jericenó pela porta da frente depois de apresentar um alvará de soltura falso. A quadrilha ganhou repercussão quando 60 fuzis foram apreendidos no aeroporto internacional Tom Jobim em junho de 2017. O armamento foi transportado dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro escondido dentro de aquecedores de piscina. O chefe da quadrilha é Frederic Barbieri, conhecido como o senhor das armas acusado de trazer para o Brasil mais de mil fuzis durante três anos. Ele está preso nos Estados Unidos, mas o enteado dele, que também faz parte do bando conseguiu sair pela porta da frente do complexo penitenciário de Jericenó na zona oeste do Rio ao apresentar um alvará de soltura falso. João Felipe Barbieri estava preso desde 2017 e havia sido condenado a 27 anos de prisão por Associação Criminosa e Tráfico Internacional de Armas. A informação só veio à tona no fim de janeiro, quando o caso chegou ao conhecimento do desembargador Marcelo Granado, responsável pelo processo na segunda instância da Justiça Federal. O magistrado determinou a volta imediata de Barbieri à cadeia e também de João Vitor Silva Rosa, integrante do mesmo bando e que também foi solto com uma documentação falsa. Com a fraude, a Secretaria de Administração Penitenciária vai passar a adotar um novo protocolo de dupla checagem de documentos eletrônicos. A CEAP também instaurou um procedimento interno para apurar como a fraude aconteceu. A CEAP ali naquele momento, ela não tem qualquer gerência no controle de legalidade e validade daquele documento. Quem faz isso é a Polinter, que verifica todos os requisitos necessários para que aquele alvará seja cumprido.